Fazemos aqui um bride para poder unir em formato de ponte ou de linha Fazemos aqui então a ponte, já vai funcionar super bem Vamos lá na vista front mais uma vez Vamos ajustar os pontinhos aqui para que a topologia acompanhe essa curva do modelo Aqui está ótimo E agora vamos unir essas duas partes Para poder unir essas duas peças, a primeira coisa que eu tenho que saber aqui é que a borda deve ter a mesma quantidade Então vamos atachar os dois modelos Selecionamos as bordas Essa borda aqui tem um total de 6 edges E essa outra borda aqui tem um total de 8 edges Então significa que eu tenho que voltar nessa borda aqui e fazer mais conexões Agora sim, vou eliminar esse triângulo através de um ring, um connect Movimentamos um pouquinho para cima Pegamos esses pontinhos aqui e movimentamos um pouquinho para trás Aqui eu vou até reforçar essa quina Vou jogar mais para frente e vejam que ele já vai fazer o loop aqui para a gente Depois de feito isso eu consigo conectar perfeitamente essas duas bordas aqui através do Bride Ele vai unir as bordas Aqui aconteceu algum problema? Vamos conferir aqui Aqui eu tenho agora um total de 8 edges E aqui eu também tenho um total de 8 edges Vamos voltar no nosso modelo mais uma vez Fazemos aqui um ring Ele vai selecionar tudo em volta Eu tiro essa seleção Aqui já está bom Fazemos um connect Agora ele vai fazer essas duas linhas acima E eu tenho que dar um jeito de remover essa linha aqui de baixo Então vamos remover essa linha aqui Não tem problema, daqui a pouquinho nós voltamos aqui corrigindo alguma coisa Vamos ver aqui como está ficando Aqui eu acho que está bom Não tem muito problema acontecendo aqui não O que eu vou fazer aqui é mais ou menos repetir o mesmo processo que nós fizemos lá do outro lado Então eu tenho que imaginar aqui esse finalzinho aqui conectando Vamos fazer aqui para isso um connect Vou fechar aqui nessa parte E faço aqui um novo connect também Isso aqui já resolve para a gente Já resolve bem o nosso problema Movemos um pouquinho para trás aqui para criar uma curvatura E agora sim Fazemos mais uma vez aqui a conexão das bordas Então fazemos um bride Veja que agora uniu perfeitamente aqui as bordas Vou aumentar um pouquinho esse fundo aqui Então vamos tirar aqui a seleção das edges Aumentamos um pouquinho o tamanho aqui somente desse fundo Aqui mais uma vez Vamos aumentar um pouquinho mais Perfeito E a partir de agora Lá na vista front, botão F Eu vou aplicar um connect Vamos posicionar o connect logo aqui abaixo Vou aumentar o tamanho um pouquinho O escalonamento E também vou aumentar a largura dessa peça um pouquinho Essas peças aqui do início Eu posso deixá-las mais finas também Só para dar aquele efeito de curva, né? De suavidade da peça Então aqui eu acho que já tirou a seleção Vamos reduzir Lá na frente eu faço o mesmo procedimento Seleciono a peça por completo aqui Posso selecionar aqui até abaixo mesmo Não tem problema E reduzimos aqui a largura dela Aqui eu vou continuar tirando a seleção Vamos reduzir a largura um pouquinho Tiramos mais um pouco aqui a seleção Acho que aqui está bom Reduzimos mais um pouquinho Perfeito Depois de feitas essas alterações Eu vou começar a dividir esse objeto mais uma vez Porque eu quero criar esse fluxo aqui da peça Então vamos lá na vista front Vamos apertar o botão Alt X See True Vamos ajustar essa linha de contorno Vou jogar ela aqui bem para baixo agora Vou deixar ela aqui mais ajustada ao modelo Acredito que aqui já esteja bom Perfeito Agora fazemos mais um Connect Nesse objeto Fazemos aqui um Connect E vamos utilizar uma ferramenta aqui do nosso painel Graphite Modeling Chamada de SetFlow SetFlow Ele ajusta o fluxo da linha Como se ele pensasse aqui qual seria o fluxo melhor para essa linha Faço mais um Connect aqui através dos próprios loops Damos um Connect Um SetFlow E ele vai ajustar o fluxo da linha para a gente Até aqui está tudo bem Já temos aqui então a primeira parte da modelagem Vou aplicar um Turbo Smooth Só para a gente poder ver aqui como está ficando E observe que ele vai suavizar bastante o modelo Depois desse Turbo Smooth Eu já vou aproveitar aqui também para reforçar essa linha do canto Vamos aplicar aqui para isso um loop Clicando duas vezes sobre a linha Aplicamos aqui um Crease Dentro do painel Edit Geometry Ou Edit Edges Vamos aplicar aqui um Crease com valor 1 E aplicamos o Turbo Smooth novamente A partir de agora eu percebo que essa parte ela está muito Digamos que afiada Ela está muito fina Mas eu quero deixar ela levemente arredondada Então vamos aplicar um novo modificador Chamado Open Subdivision E aqui no Open Subdivision Vocês vão perceber que a peça vai ficar bem fina Porém ela vai ter aqui uma leve curva no finalzinho Ela não fica totalmente afiada Depois de feitas essas alterações Eu já posso passar para a próxima peça No caso aqui essa peça da base aqui Que liga essa estrutura Essa peça eu vou criar através de um Plane Pode ser um Plane simples aqui mesmo Depois de feito esse Plane Vamos dividi-lo algumas vezes Vou começar aqui dividindo na vertical Aplicamos o modificador FFD Pode ser o 3x3 ou o 4x4 aqui no caso Acho que o 4x4 vai ser melhor Selecionamos os Control Points E vamos ajustar agora esses pontos Então ajustei aqui os primeiros pontos Ajustei o segundo Vamos reduzir o escalonamento deles também Ajustamos aqui o terceiro E vejam que ela vai criar uma linha bem fluida aqui para a gente Aqui eu vou ajustar também A rotação do final dessa linha Aqui está ótimo E observem que a linha Ela acompanha certinho aqui o desenho Do pezinho da cadeira Depois de feita essa linha Eu vou centralizar aqui também no eixo Y Essa peça Então vamos deixar aqui 0 no eixo Y Vamos aplicar um modificador Chamado Shell O modificador Shell Ele vai dar um efeito de espessura nessa peça Eu coloco aqui mais ou menos 0,5 cm para cada lado Só para a gente poder criar o efeito de espessura Adicionamos o modificador Edit Poly E removemos as duas bordas Isolando o objeto aqui E removemos as duas laterais Selecionamos as Edges através de um Green E em seguida um Loop E finalmente chanframos aqui para poder reforçar as quinas Vou aplicar um chanfrer aqui com dois segmentos Ou duas divisões E aqui o nosso chanfrer foi aplicado perfeitamente Com essa peça pronta Eu posso simplesmente Ataxar aqui no nosso Edit Poly Para já juntar essas duas peças também E vejam que agora elas fazem parte de um mesmo modelo Eu tenho aqui a base da cadeira já pronta Nessa peça interna aqui Vocês terão que ver lá na perspectiva Então aqui por exemplo Essa imagem não mostra direito Mas nós temos outras imagens aqui Que mostram melhor essa peça Então aqui por exemplo Já tem outras vistas dessa mesma peça Então vamos lá na vista front para isso agora Vamos lá no botão F Ou botão L na verdade Que seria a nossa vista front aqui do objeto Criamos um plane Vamos dividir esse plane com três segmentos Na vertical Centralizamos esse plane no eixo Y Aqui eu vou adicionar quatro segmentos Para ficar mais fácil Adicionamos o modificador Edit Poly E removemos um dos lados Vou remover esse lado aqui do lado direito E agora eu vou criar aquela mesma curva Que vocês viram lá no modelo Então fazemos aqui o ajuste da altura primeiro Depois fazemos uma extrusão Em seguida eu tenho que criar aqui uma curva suave Então eu vou fazer essa curva aqui através Pode ser do chanfer mesmo Vamos chanfrar esse pontinho de vertex aqui Então chanframos o pontinho E agora eu faço a continuação através da ferramenta Cut O botão Cut aqui ele vai recortar Vai criar aqui um efeito de continuação Nessa topologia Aqui eu faço uma linha na horizontal Faço uma linha na vertical Vejam que a topologia ela fica 100% Quad Mas eu não preciso manter todas essas linhas Posso vir aqui por exemplo E remover essa linha aqui Vamos dar aqui um Ctrl Remove para isso Perfeito E com essa topologia Eu simplesmente vou aplicar o modificador Shell Agora Mais uma vez aí o mesmo modificador Posicionamos lá na vista front Essa pecinha no local Eu vou deixar essa peça mais ou menos aqui Eu vou fazer aqui o ajuste de altura dela também Eu vou tentar aqui imaginar Mais ou menos como ficaria Antes de adicionar essa peça aqui Eu já vou ajustar também A direção do nosso elemento Então pegamos aqui todo o elemento Modificamos aqui para a esquerda Ou para a direita Aqui está bom Mais ou menos aqui Eu acho que vai ficar beleza Selecionamos os pontinhos de vértice E movemos para o lado Vamos deixar aqui bem colado Aqui na cadeira